Ajoquei, ajoquei, apostei no seu amor, no seu amor Lancei, ah eu lancei, minha sorte nesses dados, os meus sonhos eram fichas No vacino da ilusão, que era você Já com duas cartas marcadas, inocente na jogada, apostei no plebe da paixão Então, parei com a roleta, desfiz o jogo sob a mesa, aprendi minha lição Lição, sim, o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração Não, não, sim, o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração Mas ajoquei, 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 apostei no seu amor, no seu amor Lancei, ah eu lancei, minha sorte nesses dados, os meus sonhos eram fichas No vacino da ilusão, que era você Já com duas cartas marcadas, inocente na jogada, apostei no plebe da paixão Então, parei com a roleta, desfiz o jogo sob a mesa, aprendi minha lição Se o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração Não, 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 se o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração Se o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração Não, 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 se o amor é incerto, jogador banco esperto e não arrisco o coração